Aqui, aqui, aqui O que é o bicho não é o que ela tá fazendo? Não acaba o carro? Que então a segunda tinta? Reconiversa a casa. Tenta! 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 Bravo! Eu não vou ir. Ele vai fazer pião. E meu irmão dizia, mamãe fumo. Por que que não programam se a ativizas, se nos beijamos lá no Maio? Ei, já bisco a letra. Não, é um presente. Vamos lá. Deve ter uma Ibiza. O que foi? É isso aí. É. Não é só um pé! 3, 4, 1, 2, 1! Boa! Como você está aqui? É um pé jovem. Ah, meu Deus! Eu estou com a garota! E aí o outro, por aqui. A CIDADE NO BRASIL